Ah, vai ver que a coroa não é tão maluca assim. Ah! É sim, louquinha. Tá esperando um convite formal, bonitão? Entra aí. Ah, eu vou me arrepender disso. Olha a bomba! Com medo de água fria? Ah, isso pede muito mais do que... Preciosa, nadadeiras a 45 graus norte. Vão alcançou de fugir. Sai daqui. Calma, eu estou do seu lado. Eu sabia que era uma traidora. Oh, seu nariz de coelhinho fica tão bonito.